Olá turma, tudo bem? Eu sou o Luba e bem-vindo de volta a Happy Wheels pra iFa Ah, a gente não passou da fase 5 Que legal, eu te ens... Tudo bem Foda que ele fica sem pé e eu não consigo andar pra trás Robert Relaxa Luba, relaxa, eu vou recomeçar porque já era esse daqui Vai Filho FILHO Ai que ruim Conseguimos, difícil chegar aqui sem... com pé O que que tu tá fazendo? Para Robert Preciso, meu teus do céu, preciso de novo nome vai Ru, Rudolf Como que... Eu não lembro de ter chegado aqui nesse... Esse... LEMBRO SIN TEM BOMBA PERSEGUIDORA Vai, vai, vai... AI, 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 A categoriza AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH AAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Ele é a partir da minha velocidade, se eu for devagar ele vai deva- Uff Vai, vai, vai que dá NÃO DÁ Luba Fechou o jogo na minha cara Ok, vamo estudar essa porra NÃO LUBA Tu foi Quero jogar uma fase nova Pelo amor de Deus, nunca te pedi nada Não, 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 de novo não De novo não De novo não Tu merece Crux Sacracitmiki Lux Vai Pelo amor de Deus, disse que é o fim da Ah não, como é que eu vou saber Agora se eu tenho que cair ou não Ai cara, que sacanagem, que sacanagem, vai se fuder Que sacanagem, que sacanagem Sacanagem Ai eu amei esse céu azul Opa, ok, ta tudo bem Vamos seguir o exemplo, vamo pra cá turma Vamo pra cá, como a gente sempre fez Como a gente segue as pla- para de falar O que que foi, o que que ta acontecendo Eu ainda to vivo, agora vai Ah É pro outro lado, é pro outro lado, é pro outro lado É pro outro lado, eu to apertando, olha ali ó Olha ali ó Na cara não Ok, devagar Ok, o que é isso Não confio nessas cordas Eu não confio nessa Ok, ta tudo bem, relaxa Vai, vai, filho da puta, não Olha o que que tu, não, não Que horror Tu vai carlo, pelo amor PELO NÃO Mentira, só pode ser fake AAAAAA Próxima fase, que seja mais legal, por favor Não te pedi nada, 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 nada E, ai Ai vai sumindo, o chão vai sumindo Ai, 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 ai Fudeu, fudeu, fudeu To vi- Agora chega Curte, pelo amor Ai Quase, não Minha, é, eu já entendi Eu já Eu já entendi Isso aqui é a parte complicada Oi Oi Mentira Próxima fase, nossa 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 Eu to vivo Agora a gente desce aqui E desce aqui, adorei esses toques laranjas Ai Cara, por que isso? Por que esse teste de paciência? Ah não Pelo amor de Deus Eu nem tava jogando ainda Eu falei que eu não vou me estressar Eu não vou me estressar Eu não vou me estressar Eu Muito obrigado por assistir, turma Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, dá um joinha que me ajuda E como sempre, um beijo pra quem quiser Falou Tchau